Boa tarde, gente. Vou falar um pouco hoje sobre o trabalho que estou fazendo aqui no meu postdoc. Na verdade, começou ano passado. Eu comecei a trabalhar com esse tópico na pandemia, lendo coisas de filosofia. Falei assim, olha, isso é bastante interessante. Na verdade, vem de umas coisas que eu comecei a pensar no meu doutorado. E aí, ano passado, eu falei, eu vou finalmente sentar e pensar sobre isso, né? E ler sobre isso e começar a escrever. E aí, agora, no postdoc, eu estou desenvolvendo mais. Eu consegui alguns resultados e estou desenvolvendo essas ideias com mais profundidade, né? Esse, diferente da maioria dos trabalhos que a gente apresenta aqui no Tô Louca, que a maioria é de otimização e combinatória. Esse é um trabalho de lógica, que é uma das nossas áreas, certo? Então, eu sei que muitos dos alunos daqui não estão acostumados com... Não trabalham com lógica, então não estão acostumados com o ferramental. Então, eu tentei colocar um pouco dos conceitos principais. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar e me interromper e discutir as coisas que a gente pode... Que a gente fala sobre isso, certo? Talvez aqui o único que esteja mais afiado nisso é o Vinícius, né? Porque está trabalhando com lógica. Mas vamos lá. O título do seminário é Hiperintencionalidade e Mudança de Crenças e Lógicas Não Clássicas. Que é um título cheio de palavras difíceis, né? Mas o que é que significa essas coisas? Então, só uma breve agenda da apresentação. Eu vou falar um pouco da introdução, falar as ideias principais, o que é essa noção de hiperintencionalidade, um palavrão assim feio, né? E falar um pouco sobre esse ferramental que a gente usa da lógica abstrata, as principais propriedades e tal, que a gente vai precisar. Depois eu vou falar um pouco sobre a teoria de mudança de crenças, que é uma teoria formal do contato da epistemologia, que é a área da filosofia que estuda como é que a gente... Como é que um agente racional, né? Ou um ser humano, como é que ele forma crenças e conhecimentos sobre o mundo? Como é que a gente explora o mundo para tentar entender e dar explicações para o mundo e coisas do tipo? E a teoria da mudança de crenças, em particular, é a conexão da área da epistemologia com a lógica, pensando quais são critérios formais, racionais, para que um agente que encontra uma informação nova, mude suas crenças, né? Simplesmente, dado uma informação nova, a gente abandona tudo que a gente sabia, ou então a gente simplesmente ignora a informação nova, como é que a gente faz? Quais são critérios racionais para a gente mudar essas crenças do agente, certo? E a partir daí eu vou falar como essas duas coisas se conectam, focando em um tipo de operador de mudança de crença específico, chamado de contração, né? Que é como a gente retira uma crença do nosso estado epistêmico, como a gente deixa de acreditar em alguma coisa de forma racional, e como a hiperintencionalidade influencia nesse tipo de operação, certo? Tá, mas o que é hiperintencionalidade? Então, tem uma coisa que já é bem conhecida na filosofia, é que crenças são atitudes hiperintencionais. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as crenças, para você dizer se uma determinada pessoa acredita em alguma coisa, ela depende não somente do conteúdo dessa sentença, certo? Da sentença de que a gente está falando. Então, se eu digo, Marlo acredita que amanhã vai chover, para você estabelecer se essa crença é verdade ou não, depende não somente da frase, amanhã vai chover, se vai chover ou não, mas também depende de algo a mais. E o que é esse algo a mais aí é debatível, certo? Então, de uma outra forma, a gente costuma dizer que uma atitude é hiperintencional se ela consegue criar distinções entre coisas que são equivalentes. Então, vamos considerar as duas frases, as duas sentenças, um igual a um, e a hipótese do contínuo é independente dos axiomas de Zermelo Frenkel, de ZF, que aí o Aleph já discutiu aqui ZF, vocês têm uma ideia mais ou menos do que é, certo? Você dizer que eu acredito um igual a um é a mesma coisa que dizer que a hipótese do contínuo é independente dos axiomas de ZF, à primeira vista não, certo? Porque um igual a um é uma verdade patente. Você olha e fala, é óbvio que é verdade, porque a noção de identidade é essa. Todo objeto é igual a ele mesmo. Mas a hipótese do contínuo ser independente dos axiomas de ZF não é uma verdade óbvia, certo? Você não olha isso e fala, é óbvio. Só que as duas são verdades, as duas são verdades lógicas. E por serem verdades lógicas, são verdades necessárias, certo? Não pode existir um caso em que um é diferente de um e não pode existir um caso em que a hipótese do contínuo não seja independente dos axiomas de ZF, porque isso está na base da lógica. Você consegue derivar simplesmente com os princípios lógicos que isso vale, certo? O que significa, então, que essas duas frases, elas são equivalentes do ponto de vista intencional. São duas verdades lógicas, são duas verdades que não dizem absolutamente nada, porque toda verdade lógica é uma verdade... é uma verdade analítica, certo? Então, ela não traz nada de novo, ela não traz nenhuma informação sobre o mundo. É algo que você já poderia saber a priori, sem conhecer nada sobre o mundo. Então, as duas frases são equivalentes. Então, se um agente soubesse de uma frase, ou seja, se você sabe que um é igual a um, você também deveria saber que a hipótese do contínuo é independente dos axiomas de ZF. Só que isso não acontece, certo? Então, quando a gente está falando de atitudes hiperintencionais, a gente está falando de fenômenos desse tipo. Fenômenos de hiperintencionalidade, onde coisas que são equivalentes podem parecer diferentes para um determinado agente. E aí eu trouxe alguns outros exemplos, porque quando você olha esse exemplo, parece uma coisa bastante específica. Mas tem várias formas diferentes esse fenômeno. Um, por exemplo, é Lois Lane é casada com Clark Kent, e outro é Lois Lane é casada com Superman. Então, se eu disser, por exemplo, que o Perry, que é o editor da Lois Lane, acredita que Lois Lane é casada com Clark Kent, não é a mesma coisa que dizer que o Perry acredita que Lois Lane é casada com Superman, certo? Porém, Superman e Clark Kent são a mesma pessoa. E aí, tomando uma posição filosófica específica, que é a posição krippkiniana, de dizer, ó, nomes necessariamente denotam as mesmas pessoas, são designadores rígidos, né? Então, Clark Kent ser Superman é uma necessidade lógica também. Então, essas duas frases, elas também são necessariamente equivalentes. Só que elas estão informando coisas diferentes, certo? Porque você, a priori, pode não perceber que Clark Kent é Superman. Mesmo isso sendo uma necessidade lógica. Certo? E, por fim, um caso que é prático para a gente, e eu vou usar nos exemplos, é que você saber P e Q, você ter uma crença na fórmula P e Q, por exemplo, a Lua é de queijo e 2 mais 2 é igual a 5, é diferente, em geral, de você ter duas crenças distintas. A crença que a Lua é de queijo e a crença que 2 mais 2 é igual a 5. Por quê? Porque, em geral, quando você diz P e Q, que você tem uma crença em P e Q, significa, em termos de estado epistêmico, por exemplo, significa que você, alguém, uma fonte, alguém, ou você leu em algum lugar, lhe disse que essas duas informações são verdade. Certo? Então, você, essas duas informações, elas estão entrenhadas no seu, no seu, no seu estado epistêmico. Então, você acredita numa, porque acredita na outra. Porque você acreditou nas duas juntas ao mesmo tempo. Mas, quando você acredita em P e em Q separadamente, elas não estão, elas podem não ter relação dentro do seu estado epistêmico. Então, você pode acreditar que a Lua é de queijo porque o seu professor de filosofia no ensino médio, lhe disse isso. Eu estou dando esse exemplo de professor de filosofia porque essa é uma frase clássica de ensinar lógica no ensino médio. E Q, que 2 mais 2 é igual a 5, porque seu colega estava te ensinando aritmética e não sabia usar os axiomas de piano e derivou errado 2 mais 2. Certo? E como esses dois fatos, eles não estão entranhados para você, você pode vir a deixar de acreditar em um e não deixar acreditar em outro. Só que, se você acredita em P e Q ao mesmo tempo, na fórmula P e Q, quando você deixa de acreditar em um, você perde a confiança em acreditar no outro. Porque você já viu que essa primeira fórmula, por exemplo, o P, que você descobre que a Lua não é de queijo, ela implica em que essa outra informação também não é confiável. Certo? Então, quando a gente está falando de representação, de estado epistêmico do agente, é importante essa diferenciação das crenças explícitas do agente. Como a gente veio a acreditar em uma determinada fórmula. Eu ouvi um barulho. Foi chat? Foi eu. Diga aí. Essa diferenciação, Marlon, ela é... Ela vem... A maneira como isso vai ser lidado depois, eu sei que você vai falar depois, mas ela vem de uma... Por causa da fonte? Tipo assim, se você tem a fonte de informação de que P e Q estavam juntos ali, e aí você agora desacredita em P, então você passa a desconfiair de Q, ou tem a ver com o fato de que essas duas informações vieram em um bloco juntas, independente da fonte? Depende da sua teoria, no final das contas, né? Como você vai representar isso? Porque no final das contas, a gente está trabalhando com teorias formais, algumas delas abstraem isso, elas só dizem, a crença explícita do agente é P e Q. Outras, você pode ter teorias do tipo, ah, essa crença veio do agente tal, ao qual eu dou uma credibilidade tal. Ou então, você pode dizer, essa crença específica tem uma credibilidade tal, e aí você vai utilizar essas valorações para fazer isso. Mas aí depende do seu modelo formal, no final das contas. O que a gente quer é um modelo abstrato que possa lidar com todos esses fenômenos diferentes, certo? O que é importante distinguir é uma crença explícita, que é uma crença que você tem, e o que você consegue derivar, o que você consegue raciocinar a partir dessa crença. Porque se você acredita que P e Q, a fórmula P e Q, obviamente você consegue derivar disso que você acredita em P, a priori, certo? Então, se você acredita que a lua é de queijo, e 2 mais 2 é igual a 5, você vai dizer, ok, faz sentido, a lua é de queijo. Certo? Então, a lua é de queijo é uma crença implícita. É uma crença que, para você chegar nela, você precisa raciocinar. E nem sempre você vai poder raciocinar, nem sempre você tem os recursos cognitivos suficientes para raciocinar sobre isso. Enquanto a crença explícita, não. Ela está lá, disponível para você acessar e dizer, ah, não acredito nisso. Certo. Beleza? Tá. Eu disse que hiperintencionalidade, ele diz que o conteúdo da sentença depende de algo a mais. O significado da sentença, ela depende de algo a mais, não só do seu conteúdo, da sua intenção, certo? O que é esse algo a mais, define que tipo de teoria de hiperintencionalidade você está trabalhando. E aí existem algumas teorias dentro da filosofia que são bastante interessantes e lidam com fenômenos diferentes, certo? Uma teoria, uma primeira teoria, muito importante, é o que a gente chama de teoria das proposições estruturadas. Ela diz assim, quando a gente raciocina sobre alguma coisa, a gente tem lá um conjunto de informações e a gente vai raciocinar sobre essas informações, a gente não raciocina só sobre o conteúdo, só sobre o que a fórmula diz. Mas a gente raciocina também sobre a estrutura, ou seja, como a fórmula diz alguma coisa, certo? Então, a partir disso, a gente consegue, baseado na estrutura, a gente consegue diferenciar fórmulas como Lois Lane é casada com Superman e Lois Lane é casada com Clark Kent, porque a estrutura dessas duas fórmulas é diferente. Certo? Então, tem toda uma teoria aí, toda uma semântica por trás que diz, olha, como é que a gente utiliza essa estrutura para raciocinar e para construir inferências de forma que a gente não destrua a lógica inteira, né? A gente não colapse a lógica inteira, dizer, a gente só consegue provar coisas se ela tem, de uma fórmula, se eu consigo provar ela mesma. Então, como é que a gente pode utilizar essa estrutura de alguma forma no processo de raciocínio? Outras teorias, elas são de natureza de topicalidade ou relevância. Ela diz assim, o raciocínio, ele é restringido não somente ao conteúdo, mas em outra coisa, como o tópico de interesse. Então, por exemplo, se eu estou raciocinando sobre Clark Kent, eu estou utilizando todas as informações que eu tenho sobre Clark Kent. Então, Superman, a priori, não é um tópico relevante quando eu estou pensando sobre Clark Kent. Por isso, quando eu vou raciocinar e vou utilizar essas informações que eu tenho sobre Clark Kent para achar outras coisas, eu não posso não encontrar a informação de que Lois Lane é casada com Superman, porque isso está fora do meu tópico de interesse. E de outra forma, em uma forma mais geral, que a gente pensa em teorias de relevância, em lógica de relevância, você pode dizer que existem regras que governam a relevância de uma informação para concluir outra. Então, quando é que você aplica uma determinada informação para gerar inferências para outra? Isso implica também, no caso, quando é que a gente aplica os nossos axiomas lógicos, os nossos teoremas lógicos para derivar novas informações, certo? Então, nem sempre a gente vai utilizar tudo o que a lógica permite a gente utilizar para achar informações. E um outro tipo de teoria é uma teoria sobre raciocínio limitado, que ele diz basicamente assim, olha, se a gente está pensando em agentes reais, assim, em uma boa noção do que é raciocinar, a gente tem que pensar em agentes que são cognitivamente limitados. Então, a gente tem memória limitada, a gente tem tempo limitado limitado para raciocinar. Então, esses agentes, como eles não são logicamente ideais, eles não conseguem realizar todas as derivações que eles podem realizar em um tempo finito, por exemplo, ou em um passo de execução. Certo? Então, como é que a gente representa essa limitação dos agentes? Então, uma forma, por exemplo, é dizer, olha, como a gente, ele é limitado cognitivamente, ele não tem memória suficiente, ele nunca vai conseguir fazer alguns cálculos na cabeça dele. Então, ele vai conseguir imaginar ou acreditar ser possível mundos que não são logicamente possíveis. Certo? Por exemplo, mundos em que não se satisfaz algumas equivalências lógicas. Então, ele vai começar a raciocinar utilizando mundos que são impossíveis e aí, levando em consideração esses mundos impossíveis, algumas das regras lógicas se quebram. Ele começa a acreditar possível não satisfazer essas regras. Certo? Ou, de outra forma, o agente, para alcançar uma determinada inferência, ele precisa passar por um passo finito de um passo finito de raciocínio. Certo? Então, o agente, em qualquer tempo finito, ele nunca vai ter alcançado todas as crenças que ele pode alcançar. Ele só vai alcançar essas crenças no limite. Então, no limite, ele é ideal. Mas, em cada passo finito, ele é sempre limitado e ele sempre comete erros de não reconhecer equivalências lógicas que existem. Ficou claro isso? Beleza. E aí, a questão que a gente tem é como é que a gente integra isso nas nossas teorias, certo? Quando a gente está falando de raciocinar sobre crenças. Quando a gente está... Na lógica, né? E na representação do conhecimento, na inteligência artificial, a gente utiliza bastante o conceito de crenças e lógicas para raciocinar sobre isso. Em geral, lógicas modais. Só que a gente abstrai muitas coisas do comportamento das crenças reais porque é difícil de tratar, logicamente. E uma dessas coisas é a hiperintencionalidade, que é um fenômeno central quando a gente fala de crenças, certo? Então, a gente fala de... constrói lógicas modais para representar crenças, são lógicas epistêmicas, que a gente chama, e a gente idealiza esses agentes. Esses agentes são ideais, eles conseguem fazer todas as raciocínios em tempo finito, em um passo de execução, na verdade. Conseguem reconhecer todas as equivalências lógicas e por aí vai. Só que isso não é o caso. Então, se a gente quiser incorporar a hiperintencionalidade numa teoria epistêmica, o que é que a gente pode fazer, certo? E é isso que o meu trabalho investiga atualmente. Tá, mas para falar sobre isso, eu vou utilizar um ferramental, que é o ferramental da lógica abstrata, certo? Então, a gente não trabalha com uma lógica concreta, específica, dizer, por exemplo, a lógica de primeira ordem. Eu vou trabalhar com uma lógica qualquer e a minha ação de lógica, para mim, vai ser um conjunto de sentenças e uma função, que é uma função de consequência lógica, que ela pega um conjunto de premissas e leva num conjunto de conclusões, certo? E é só isso, não exige mais nada da lógica. Aí a gente vai caracterizar as lógicas, lógicas interessantes, de acordo com algumas propriedades. Então, algumas propriedades comuns na literatura que existem são as três propriedades clássicas, que são inclusão, que é, se você tem uma premissa, você consegue concluir essa premissa, certo? Então, o seu processo de raciocínio, ele não é destrutivo. Não é como, por exemplo, na lógica linear, que você pensa a premissa como um recurso que é consumido durante o raciocínio. Não, a inclusão, ela estabelece que as suas premissas, elas são conclusões válidas. Então, se eu acredito que a lua é feita de queijo, tomo isso como uma premissa, eu concluo que a lua é feita de queijo. Porque eu já sei que isso é verdade, entre aspas, certo? Então, lógicas que satisfazem propriedade de inclusão são lógicas inclusivas. Uma outra propriedade importante é a idempotência, e ela diz que o seu raciocínio, ele não é fragmentado. Então, você não faz conclusões passo a passo, você faz conclusões de uma vez só. Então, você já chega em todas as conclusões que você tinha que chegar no primeiro passo de execução, certo? Então, isso é diferente daquelas lógicas que eu falei, que a gente vai fazendo um passo de raciocínio, fazendo um passo de raciocínio, e no limite ele chega em todas as conclusões que ele pode chegar, certo? Em lógicas idempotentes, ele consegue raciocinar de uma vez só e fazer todas as conclusões. Então, você não precisa aplicar mais de uma vez o operador de consequência, certo? E lógicas monotônicas, que vão ser muito importantes para a gente, são lógicas em que se eu tenho um conjunto de premissas e eu aumento esse conjunto de premissas, tudo que eu já conseguia concluir antes, eu consigo concluir ainda também. Ou seja, incorporando mais conhecimento nas minhas premissas, eu nunca vou, eu sempre vou conseguir mais conclusões, nunca menos, nunca pode ocorrer o caso em que eu vou diminuir as conclusões que eu tinha antes, certo? Então, se eu acredito que a lua é feita de queijo e eu concluo, então, que a lua é feita de queijo e eu acrescento que 2 mais 2 é igual a 5, esse 2 mais 2 é igual a 5, ele não vai interferir na minha conclusão que eu já tinha antes que a lua é feita de queijo, certo? Parecem critérios interessantes, parecem critérios naturais para a lógica, mas na verdade a gente vai ver que existem muitas lógicas que não satisfazem essas propriedades, certo? E aí a gente diz que uma lógica é Tarskiana e é Tarskiana porque o Alfred Tarski propôs, acho que no primeiro artigo que ele propôs essa noção de lógica abstrata, que ele estava investigando propriedades algébricas de lógica, certo? ele definiu uma lógica como um conjunto de sentenças e um operador de consequência que satisfazia necessariamente essas três propriedades, certo? Hoje a gente conhece lógicas que não satisfaz essas três propriedades, então a gente diz as lógicas que satisfazem essas três são lógicas Tarskianas, certo? E aí a gente diz que a propriedade de Tarskianicidade é a propriedade de satisfazer a inclusão e depotência e monotonicidade. Uma outra, uma última propriedade que vai ser dúvida aqui, todo mundo entendeu? Isso? Marlon, rapidinho, eu fiquei só numa dúvida, numa questão. Na monotonicidade, não irá ou não pode acontecer da inclusão não valer o que já existia, o que já valia antes? Eu fiquei na dúvida nisso. Se é se não pode ou não irá? Não irá. Ah, ok. Quer dizer, na verdade, assim, não pode, não irá, os dois casos dão o mesmo, né? Pode não ocorrer. Se não é monotonicidade, pode não ocorrer de todas as conclusões, então, todas as conclusões anteriores estarem no conjunto expandido. Ah, beleza, perfeito. Então, se pelo menos para uma, para um conjunto ter um caso em que uma conclusão é perdida acrescentando mais hipóteses, então essa lógica já não é monótona. Tá? Só para confirmar, assim, pelo que eu entendi, todas as lógicas conhecidas que a gente tem hoje, a gente consegue encaixar muito bem nessa visão, né? não de tarsicnicidade, eu quero dizer, utilizando essa definição, a gente consegue falar de todas as lógicas. Ah, sim, sim, porque lógica, no final das contas, quando a gente pensa uma lógica, um objeto, né? É uma linguagem e uma forma de derivar, derivar conclusões nessa linguagem, certo? Beleza, por isso. Então, se falamos que astros não são feitos de laticínios, então não estaríamos mais numa não-tonicidade? Não, não necessariamente, tipo assim, eu posso ter na lógica sem problema nenhum que a lua é feita de queijo, implica em astros não são feitos de laticínios. Isso não é um problema nenhum. A questão é, eu não posso ter uma, eu tenho um conjunto de hipóteses, digamos, a hipótese A e a hipótese B, e eu tenho um conjunto de conclusões, certo? Digamos, uma conclusão qualquer H. Se eu acrescentar uma nova hipótese, uma hipótese C nesse conjunto, não posso perder H nunca. Então, tudo que eu já, que eu já concluía a partir de A e B se mantém. Eu posso concluir mais coisas, mas eu nunca posso perder uma conclusão que eu já tinha derivado antes. Que a ideia da monotonicidade é, ah, se eu uso A e B para provar uma determinada conclusão H, então, quando eu coloco mais hipóteses, eu continuo podendo provar H a partir de A e B. Certo? só que tem lógicas importantes em que isso não acontece. E aí, para dar um exemplo de lógicas não monotônicas, o exemplo clássico é o exemplo do pássaro, é que lógica, a gente tenta codificar inferências do tipo todo pássaro voa, pinguim é um pássaro, só que pinguim não voa. certo? Então, apesar de todo pássaro, se você não colocasse que pinguim é, na verdade, é assim, todo pássaro voa, pinguim não voa, e um pássaro qualquer, um, A é um pinguim, A não voa. Se você não colocasse que A é um pinguim, você concluiria que A, se ele for pássaro, é, que ele voa, mas pelo fato dele ser pinguim, ele não voa. Certo? Não existe uma contradição nesse caso, porque a ideia de representar em lógicas monotônicas que existem casos excepcionais. Então, se é um pássaro voa, é um caso que, normalmente, se é um pássaro voa. E, excepcionalmente, pinguins não voam. Certo? Então, lógicas monotônicas, não monotônicas, servem para representar esse tipo de raciocínio, que são comuns quando a gente faz raciocínio real, representar o raciocínio de pessoas, e que são úteis para a gente pensar diversos sistemas, diversas lógicas específicas. Está claro isso? Beleza. E aí, uma última propriedade que vai ser muito importante para a gente é a propriedade da compacidade, e a compacidade aqui é a propriedade de compacidade proposicional, não é mesmo a noção de compacidade de primeira ordem, certo? E a compacidade proposicional é que, se você conclui uma determinada fórmula phi a partir de um conjunto de premissas gama, então, tem que ter um subconjunto finito desse gama que você pode utilizar para concluir phi. Ou seja, nenhuma conclusão sua, nenhuma prova que você faz dentro dessa lógica, ela exige uma quantidade infinita de argumentos. Certo? Essa é uma propriedade bastante forte sobre lógicas, a gente conhece várias lógicas que não satisfazem essa propriedade de compacidade proposicional, por exemplo, a lógica de primeira ordem não satisfaz a compacidade proposicional, mas várias lógicas importantes satisfazem. A compacidade proposicional, ela diz que sua lógica é bem comportada, o sistema de prova dessa lógica é bem comportada, e tem uma natureza computacional bem restrita, certo? Então, a gente não precisa procurar provas infinitas, árvores infinitas, para saber se uma determinada fórmula é verdadeira ou não, é derivável ou não, a partir das suas hipóteses. Certo? Tá, e aí a gente vai se preocupar nesse trabalho, principalmente com lógicas que são monotônicas e compactas. Mas muitos resultados da área, eles falam sobre lógicas que são tarskianas, ou lógicas que são tarskianas e tem mais algumas propriedades que a gente não vai trabalhar. No meu trabalho, eu vou focar bastante em lógicas monotônicas e compactas, e aí eu vou falar de alguns resultados que a gente estendeu, que antes pressupunha tarskianicidade, certo? Tá. Aí a gente falou de hiperintencionalidade, falou de lógica, lógica abstrata, mas como é que a gente vai representar hiperintencionalidade em termos de lógica abstrata, né? A gente já tá falando de uma coisa, de uma lógica que a gente não sabe nada sobre ela. Como é que a gente vai falar sobre conseguir fazer diferenciações entre coisas que são equivalentes? Então, em geral, quando a gente tá falando de hiperintencionalidade, a gente fala de um, é um conceito que depende da noção de intenção ou de sentido, certo? Então, uma lógica é hiperintencional se ela consegue estabelecer diferenças entre fórmulas que têm o mesmo sentido, né? Que são equivalentes. Então, pra falar sobre hiperintencionalidade, a gente precisa de uma semântica pré-definida antes da onde a gente estabelece essa noção de sentido ou de intenção, certo? Então, pra falar de hiperintencionalidade no contexto de lógica abstrata, eu vou representar isso como uma relação entre duas funções de consequência. Então, eu tenho uma lógica, uma lógica L aqui com um operador de consequência Cn e eu tenho um outro operador de consequência C e aí tem dois tipos de, ele pode ter duas propriedades que eu vou considerar, né? A gente disse que esse C é L correto, ou seja, é correto em relação à lógica L se toda inferência que eu faço a partir de C é válida nessa lógica, certo? É uma inferência que vale. e ela é uma consequência L completa, ou seja, é completa em relação a L se toda inferência que é válida nessa lógica é feita em C também, certo? Nesse trabalho a gente vai se considerar principalmente, vai considerar somente consequências L corretas. Mas é importante mencionar que consequências L completas tem aplicações muito importantes quando a gente fala sobre formalização de vários fenômenos semânticos e pragmáticos. Por exemplo, a pragmática é a área que estuda como a gente usa a linguagem, certo? Quais são as inferências que a gente pode, que a gente faz no uso diário da linguagem. Então, quando eu digo, por exemplo, aqui na sala, eu digo, Roberto, seu microfone está ligado. Eu não estou só informando, não estou só comunicando uma informação, o microfone está ligado. eu estou implicitamente dando um comando, desligue o microfone, certo? Só que essa inferência de o microfone está ligado para desligue o microfone, ela é algo que supera o conteúdo da mensagem em si. Na mensagem não tem nada explícito que diga desligue o microfone, certo? Ela só tem lá informando um pedaço de informação. A relação entre o microfone está ligado e desligue o microfone é uma inferência que é feita a partir do contexto que a gente está inserido. Então, a gente pode utilizar consequências L completas para representar esse tipo de inferência, que é o que na linguística a gente chama de uma implicatura conversacional, para representar que, olha, a gente consegue a gente consegue reconhecer o conteúdo semântico, ou seja, o significado da sentença e, além disso, a gente consegue inferir coisas que estão, que não estão explicitamente ditas na sentença, certo? Mas aí eu vou trabalhar só com lógicas L corretas porque aí elas são lógicas que, ou com consequências L corretas porque são operadores de consequência que são mais bem comportados. E aí eu vou dizer que uma lógica é hiperintencional se eu tenho uma lógica fundamental, uma lógica L, e eu tenho um operador C que vai representar esse processo de raciocínio hiperintencional, raciocínio que estabelece diferenciações entre coisas que na lógica fundamental são equivalentes, mas na função de consequência C ela pode não ser equivalente mais. Beleza? O Marlon, acho que eu não entendi muito bem qual é a relação do exemplo que você falou com o fato de L completo, sabe? Se você não quiser entrar muito nisso, já que vai sendo correto, tudo bem, mas se puder... Não, mas só que com implicaturas conversacionais a gente está fazendo inferências que não são suportadas pelo conteúdo da mensagem. Certo? A gente utiliza informações do contexto, do contexto linguístico e discursivo, a gente utiliza informações, a gente utiliza nossa vivência de mundo e por aí vai. Então, são sempre inferências que estão fora da semântica da linguagem. Então, da mesma forma, a gente pode representar isso aqui como um operador de consequência que pega o conteúdo da mensagem e a partir do conteúdo da mensagem deriva coisas a mais. Certo? Coisas que não estão explicitamente ditas na mensagem. Por isso que eu estou dizendo, se eu pegar um operador L completo, eu consigo representar isso de, eu derivo o conteúdo da mensagem, mas eu também posso derivar coisas a mais dentro dessa mensagem. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então, é derivar coisas a mais além do próprio conteúdo, então, contido, né? Isso, isso. Em geral, é isso, né? Quando a gente fala de uso da linguagem, a gente entende, quando eu falo o microfone está ligado, eu entendo que o microfone está ligado, mas além de o microfone estar ligado, eu entendo que eu tenho que desligar o microfone. Sim, sim, de fato. Entendi agora. Beleza? Tá, e aí a gente vai, então, utilizar essas consequências L corretas para fazer esse raciocínio. Tá, e aí a gente vai, e agora eu vou entrar um pouco, falar um pouco sobre teoria de mudança de crenças, que é a área, que é a conexão entre a epistemologia, a lógica e a representação do conhecimento, que estuda como é que um agente racional, né? A gente está falando de agentes racionais em geral, modifica seu estado epistêmico, ou seja, modifica suas crenças uma vez que ele recebe informação nova. Então, eu tenho lá um agente que acredita nas coisas, que acredita que a lua é feita de queijo e alguém informa, isso não é verdade. Como é que o agente vai retirar essa crença dentro do seu conjunto de crenças, mas de forma que outras coisas que ele acreditava, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 5, não sejam afetadas. Se não fizer sentido essa outra crença ser afetada, certo? Porque, a priori, não tem nenhuma conexão entre essas duas formas, certo? Então, o processo de retirada de uma crença, e isso, essa teoria, ela surge, na verdade, de uma discussão do 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 Carnap, o Carnap tem um artigo chamado Dois Dogmas do Empiricismo de 60, 50, 60, sei lá, entre 50 e 60, que ele estabelece, ó, uma teoria epistêmica, a gente estava falando no contexto da filosofia e da ciência, certo? Uma teoria epistêmica que é racional, que descreva processos racionais de construção de conhecimento, ela tem que lidar com como a gente muda o conhecimento. E essa mudança, ela não é uma mudança free for all, assim, não é qualquer coisa vale. Ela tem que ser uma mudança de forma que o estado epistêmico do agente seja minimamente violado, ou seja, para você tirar uma crença, você vai desistir do mínimo possível de crenças para que, do seu estado atual, para que você deixe de acreditar naquela informação que você descobriu que não é verdade, certo? Então, não faz sentido eu descobrir que a lua não é feita de queijo ou eu começar a duvidar da minha realidade objetiva. Se você é um realista, né? Eu particularmente não sou um realista, eu não acredito na realidade objetiva de nada. Mas, se eu sou um realista, eu acredito que as coisas existem são concretas, certo? Aí alguém fala, mas eu também acredito que a lua é feita de queijo porque meu professor de filosofia me disse isso. Se alguém me fala a lua não é feita de queijo, eu não vou abandonar minhas crenças filosóficas basilares, metafísicas, no caso, basilares, só porque a lua não é feita de queijo. Então, esse processo de mudança de crença é restrito e ele é controlado. Eu tenho que separar o que é importante efetivamente aqui que me fez acreditar que a lua é feita de queijo e remover essas informações. Por exemplo, se meu professor de filosofia me informou que a lua é feita de queijo me informou uma outra coisa, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 5, aí eu posso pensar, olha, aquele professor me informou que a lua é feita de queijo, isso não é verdade. Mas ele também me informou que 2 mais 2 é igual a 5, então 2 mais 2 é igual a 5, talvez também não seja verdade. Aí faz sentido você tirar 2 mais 2 é igual a 5. Mas outra informação que eu li no jornal que o Leitieres morreu, o Leitieres Leite morreu, não tem nada a ver com o tópico que eu estou raciocinando agora, que é a lua ser feita de queijo ou não, ou do meu professor de filosofia. Certo? Então, essa informação não deveria ser afetada no meu processo de mudança de crença. Então, a teoria de mudança de crença, ela busca estabelecer critérios formais para essa mudança racional de crença, e aí tem vários operadores de mudança, certo? A gente vai focar nesse trabalho num operador específico que é o de contração. Diga aí. Rápido, só uma dúvida que fiquei assim agora. Numa outra apresentação que você fez falando sobre mudança de crença, você citou o caso da pessoa que é daltônica, por exemplo. E aí você... Foi. E aí você pode informar para ela que aquela cor que ela está vendo não é essa. E essa informação não pode fazer com que afete muitas outras em cadeia, não somente... Sim. Mas esse... Sim, é isso que eu estou dizendo. É, é isso que eu estou dizendo. Faz sentido você revisar crenças se existe uma conexão entre elas de alguma forma. Entendi. Mas o que a teoria de revisão de crenças busca é justamente como é que a gente representa isso de que uma crença afeta outras, afeta outras, tem conexão com outras, mas que não seja simplesmente eu descobrir que uma coisa não vale e abandono tudo que eu conheço sobre o mundo. Ou então o contrário, eu descobri que uma coisa não vale e eu decidi virar negacionista e vou fingir que não recebi essa informação e continuar acreditando no que eu acreditava antes. Certo? Então, a teoria de revisão de crenças pensa quais são critérios racionais para a gente estabelecer que um agente pode revisar a sua crença. Não é necessariamente determinístico, vai existir variações. Existe uma noção de escolha aí que você pode aplicar. Que aí, para cada pessoa, ela vai raciocinar um pouco diferente e abandonar uma crença ou outra. certo? Mas tem que ter alguma conexão entre essas crenças que vão ser abandonadas de forma que você não simplesmente abandone tudo. Certo? Beleza? Tá. E aí, vamos primeiro estabelecer o que é os nossos componentes principais. Um operador de mudança de crença é basicamente uma função que recebe um conjunto de fórmulas e uma fórmula e devolve um conjunto de fórmulas. E a gente pode ler isso como é uma função que recebe uma nova informação e modifica o conjunto de crenças do agente, o conjunto K, certo? Devolvendo um novo conjunto de crenças que é o A mudado por FI. Certo? E aí, tem vários tipos de operações. A gente pode pensar em informações de... ou operações de revisão de crença que é eu descubro que algo é verdade. Como é que eu incluo essa nova verdade dentro das minhas crenças? Ou a que a gente vai focar é a operação de contração, que é eu descubro que algo não vale. Eu não sei se ela... Ou melhor, eu descubro que essa crença não é válida. Eu não sei se ela é falsa, eu não sei se a fórmula é falsa e eu não sei se ela é verdadeira. Eu quero retirar essa crença do meu conjunto de crenças. Porque o motivo que eu tinha para acreditar nela deixou de ser verdade. Eu descobri que meu professor de filosofia era uma picareta. Certo? Então, eu não tenho mais motivo para acreditar que aquela fórmula é verdade. Eu quero remover aquela crença do meu conjunto de crenças. E aí... Rapidinho. Diga. Você comentou sobre a revisão, né? E aí você falou, eu descobri que meu professor de filosofia é picareta. A gente poderia pensar também que no contexto de revisão de crença, descobrir que o professor é picareta é uma inclusão que você está colocando, né? Você está incluindo no seu conjunto de crenças e isso está implicando numa contração, né? Isso faz sentido... Aí depende da sua linguagem, né? Depende da sua linguagem e do que você representa na sua linguagem objeto. A linguagem que você está utilizando para representar as crenças do agente. A sua linguagem pode não permitir você representar esse tipo de coisa. E aí você está só representando o professor é picareta no sentido de eu não posso mais acreditar que a lua é feita de queijo. Entendi. Então, assim, você considerar ter revisão, inclusão e contração ao mesmo tempo, isso vai depender da linguagem? Vai depender da linguagem, sim. Mas existe uma relação entre revisão e contração. mas a gente não vai explorar aqui nesse trabalho, não. Tranquilo. Vai tocar só em contração, certo? Tá. E aí, em 85, na verdade, assim, foi uma sequência de trabalhos, 83, Yarden Faux publicou, aí foram trabalhando o Yarden Faux, o Markinson e o Altschoram. O Yarden Faux é um filósofo não me lembro se é dinamarquês ou norueguês, eu acho que era dinamarquês, o Altschoram argentino e o Markinson era dos Estados Unidos, não sei se ele é americano. E aí, eles começaram a trabalhar juntos na década de 80, era mandar carta um para o outro, assim, e trabalhar nisso, eu acho que não é à toa que demorou três anos para eles publicarem o artigo. E eles publicaram em 85 um grande artigo que é o artigo seminal da área, por isso que a gente chama de mudança de crença AGM, que é o Altschoram Yarden Faux e Markinson, estabelecendo algumas operações de mudança de crença e caracterizando essas operações, certo? Eu não vou utilizar exatamente o modelo de AGM, eu vou utilizar um modelo depois que foi proposto por Hanson, que é um pouco mais flexível para o que a gente vai fazer, certo? Mas, basicamente, o que a gente vai definir aqui, um operador, um determinado operador que a gente chama de contração racional de crenças, que é um operador de mudança de crença, certo? E a gente sempre vai, quando está falando de contração, vai representar ele por um menosinho, aparece meu mouse e aí aparece, né? Aparece. Então, a gente vai representar por um menosinho quando está falando de contração e ele é caracterizado por quatro postulados, certo? O primeiro postulado é o postulado de inclusão, que ele diz, quando você remove uma crença, você não vai criar crenças novas, certo? Então, o conjunto contraído aqui, o K contraído, contraindo o FI, ele tem que estar contido no seu conjunto inicial de crenças. Significa que você só retirou coisas, não incluiu nenhuma coisa nova, certo? Faz sentido, né? Porque o CETA é um operador de contração. Uma outra coisa que eles exigem é que se essa fórmula não é uma validade, né? Se ela não é uma tautologia que tem que valer sempre, né? Uma validade lógica, então você consegue efetivamente tirar essa crença do seu conjunto de crenças. Então, ela não é uma consequência do seu conjunto contraído, certo? Do seu novo conjunto de crenças. Esse outro postulado, o postulado de relevância, ele tenta estabelecer uma noção de minimalidade para essa contração, ou seja, do que é que você vai tirar ou não. Ele diz o seguinte, se você tem uma fórmula que pertencia originalmente ao seu conjunto de crenças, mas não pertence ao seu conjunto contraído, então existe algum K linha contido em K, tal que o seu conjunto contraído está contido nesse K linha, ele não prova o FI, mas se você colocar o beta nesse conjunto, o FI vai estar lá. Ou seja, traduzindo isso aqui, está dizendo que o beta, ele contribui para provar FI de alguma forma dentro do seu conjunto. Dentro do seu conjunto K, certo? Então, ele é utilizado na prova de FI, efetivamente. Então, se ele é utilizado na prova de FI, você pode tirar essa fórmula, porque ele é relevante para provar FI. Ele tem alguma conexão com FI. Certo? Ficou claro esse postulado? Esse postulado é um postulado que vai ser bastante importante para a gente. E a última uniformidade, que é, se para qualquer subconjunto de K, FI e PSI se comportam igual, ou seja, dentro desse universo, que é o meu conjunto de crenças K, o FI e o PSI, eles são equivalentes, então contrair FI e contrair PSI vai dar a mesma coisa, porque dentro do meu conjunto K, eles estão se comportando como se fossem a mesma fórmula, né? Então, a gente está pensando na semântica, na informação dessa fórmula e não na estrutura dessa fórmula. Basicamente, o que diz é isso. Beleza? Dá para ver aqui que esse modelo é um modelo focado no conteúdo da fórmula e não na estrutura, ou seja, na intenção e não nos aspectos hiperintencionais da fórmula, certo? Então, a contração AGM e a contração de Hanson são contrações intencionais. Tá, mas isso aqui ele diz só quais são critérios, propriedades que tem que satisfazer, mas ele não diz como é que a gente faz contração efetivamente, né? E aí, o Hanson, na verdade, já no trabalho do Alchor e do Maxon isso já aparece, diga, tem como voltar ali rapidinho? É sobre o sucesso ali, eu só me entendi muito bem, esse então, o FII não está presente nas consequências do do K contraído do FII? Esse ah, tá, entendi agora, tá, é porque você está querendo remover a crença, está dizendo que você efetivamente remove essa crença. Não, entendi, é o próprio FII, eu estou achando que era uma fórmula qualquer, agora eu vou, valeu. Tá, e aí, já aparece, na verdade, no trabalho anterior, de 82, de Alchor e do Mackinson, eles estavam trabalhando no contexto de sistemas normativos, sistemas de leis, esse tipo de coisa, existe uma operação muito similar em sistemas de leis que é chamado de derogação, que é o processo de você anular uma lei, de você dizer, tirar uma lei do seu conjunto de normas, certo? Só que os conjuntos de normas também são conjuntos complexos, né, você pode, uma norma pode ser derivável de outras normas, então, não é só você simplesmente revogar uma lei, você tem que revogar uma lei e revogar os princípios que pressupõem essa lei, que sustentam essa lei. E, nesse contexto, eles tinham proposto um tipo de operação que depois o Hanson em 92 estendeu para o que a gente trabalha hoje em dia, que é a noção de contração por intersecção parcial. Para isso, a gente precisa definir o que é um conjunto resíduo de um conjunto K em relação à fórmula Φ, que é basicamente uma família dos subconjuntos maximais de K que não provam Φ, certo? Então, são todos os elementos K' contido em K que não provam Φ e que não existe nenhum outro elemento maior, estritamente maior que ele que não prova Φ, subconjuntos maximais de K que não provam Φ. Tranquilo isso? Isso aí vai estar dizendo, qual é a maior parte do K que eu posso manter sem que eu caia em acreditar em Φ, certo? e aí o Hanson define a contração por intersecção parcial em K como um operador para o qual dado um K eu estou falando no caso de um K específico, certo? Ele é a contração por intersecção parcial em K existe uma função seleção que é basicamente uma função que recebe um conjunto e seleciona um subconjunto desse conjunto tal que a contração de K por Φ ela é dada pela intersecção dessa seleção sobre o conjunto de resíduos basicamente você está pegando quais são os subconjuntos alguns dos subconjuntos maximais que não provam Φ e pegando tudo que é comum entre eles certo? porque nem sempre você quer manter todas as as fórmulas todo o conjunto maximal porque é aquela coisa às vezes uma fórmula ela ela num contexto não não é utilizada para provar o FII mas em outro contexto ela é então você diz é aquele caso o meu professor picareta falou da lua é feita de queijo e falou de 2 mais 2 igual a 5 eu posso dizer 2 mais 2 igual a 5 é verdade e o meu professor informou isso se o meu professor informou isso então a lua é feita de queijo num determinado contexto entendeu? então o que ele tenta fazer com essa seleção de pegar só alguns é dizer olha esses são os que são confiáveis e eu vou pegar como confiável só as informações que estão em todos eles porque todas as informações que estão em um mas não estão em outro elas não a confiabilidade dessa 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 sentença é mais ou menos e eu quero manter só o que eu realmente acredito que seja válido certo? ficou clara mais ou menos a ideia? existe um um conjunto de resultados formais aí que se você não fizer essa escolha a gente percebe que os seus conjuntos de crenças ficam muito grandes por exemplo se o seu conjunto K inicialmente foi um conjunto fechado uma teoria se você simplesmente pegar um um conjunto de crença um conjunto só um conjunto maximal e você acrescentar uma nova crença ele vira um conjunto um conjunto completo né então são alguns resultados formais na área que a gente sabe que essa seleção de alguns e fazer intersecção é melhor do que simplesmente pegar um conjunto maximal mas eu não vou entrar muito nisso não só estou definindo assim tá então a gente tem uma forma de construir um operador de contração certo? um operador de contração é bom mas como isso se relaciona? o que foi? a intersecção é fora do gama mesmo? a intersecção é fora do gama o gama seleciona um subconjunto de uma família então o que o gama seleciona é um conjunto de conjuntos então a intersecção vai ser seleção a intersecção vai ser seleção isso certo? só um exemplo só para mostrar como é que isso funciona eu tenho aqui as nossas sentenças a lua é feita de queijo a Al Gore ganha um Nobel da Paz por uma apresentação de slides e 2 mais 2 igual a 5 são 3 fórmulas igualmente ridículas apesar da segunda ser verdade mas são 3 fórmulas igualmente ridículas e o agente tem as crenças P e Q e a crença E certo? então ele acredita em todas essas coisas só que ele descobre que a lua não é de fato de queijo então qual é o estado de crenças dele após descobrir essa afirmação então a gente tem que o meu conjunto de resíduos aqui desse conjunto K em relação a P que eu quero tirar a fórmula a lua é feita de queijo é a família de subconjuntos maximais de K que não provam P certo? então eu tenho que pensar quais são subconjuntos de K eu tenho um conjunto que o próprio K só que o K prova P então não pode ser o conjunto contendo só R o conjunto contendo só R não prova P então ele está o conjunto contendo só P e Q o conjunto contendo só P e Q prova P então não pode e o conjunto vazio só que o conjunto vazio está contido no conjunto que tem só R então não é um conjunto maximal então o único conjunto que está nessa nesse conjunto de resíduos é o conjunto contendo somente o R certo? então para qualquer função de seleção que eu pegar necessariamente a minha contração de K por P vai ser R tranquilo? então eu tirei a parte das minhas crenças que provavam P beleza tá e aí a gente mostrou uma forma de construir mas como elas se relacionam com as nossas com as nossas com os nossos postulados então já se tinha alguns resultados desde antes desde a década de 80 a gente sabe que existem relações entre entre operadores de contração por intersecção e operadores de contração racional mas aí a Renata Wasserman e o Sven Hanson provaram em 2002 que para isso existir essa conexão basta que a minha lógica L seja monotônica e compacta porque todos os outros resultados antes pressupunham taskinicidade pressupunham teorema da dedução pressupunham superclassicalidade coisas do tipo certo? eles mostraram que se a lógica for monotônica e compacta isso é suficiente para que? qualquer mudança qualquer operador de mudança de crenças racional ou qualquer operador de mudança de diferença é uma contração racional se para qualquer K ele é uma contração por intersecção parcial em K porque isso aqui é importante para qualquer K porque aquela minha função de seleção ela é dependente do K tem umas particularidades lá mas ela é dependente do K certo? então para cada K diferente existe uma função de seleção diferente então para cada K eu tenho que ter uma função de seleção que eu consigo definir essa contração como intersecção parcial eles mostraram que isso vale certo? tá mas aí a gente tem que a lógica tem que ser monotônica e compacta aí surge a pergunta é necessário que seja monotônica e compacta? a gente pensa se a gente desistir da monotonicidade o que acontece primeiro se a lógica não for monotônica eu sei que todos os elementos do meu conjunto de resíduos não provam FI porque a gente construiu o conjunto de resíduos dessa forma certo? só que como a lógica não monotônica eu posso ter que quando eu quando eu fizer a interseção desse conjunto de resíduos aqui depois de selecionar o conjunto resultante que é menor ele pode provar FI que em lógicas não monotônicas acrescentando hipóteses eu posso perder conclusões certo? então essa construção ela já não é mais válida para fazer uma operação racional certo? ela não vale mais se eu estou querendo tirar FI não adianta eu construir dessa forma da mesma forma se eu tenho uma lógica na monotônica o meu postulado de relevância que era aquele postulado que dizia que tentava codificar a noção de minimalidade ele perde significado porque ele está avaliando se uma determinada fórmula ela é retirada se ela contribui para provar FI no contexto de K mas quando a gente reduz K ela pode não contribuir mais para provar FI no contexto de K porque a relação entre o que se prova num conjunto e num conjunto maior é desconectada certo? não necessariamente se preserva as conclusões então a gente perde a noção de minimalidade esse postulado de relevância então nossa caracterização por construção não é válida não serve de nada e nossa caracterização postulatória também não serve de nada para guiar a gente em como fazer mudanças e se a lógica não for compacta pode existir pode acontecer o caso em que esse conjunto de resíduos é vazio mesmo que a fórmula não seja uma validade porque como a lógica não é compacta você pode ter uma cadeia ascendente infinita onde nenhum dos elementos da cadeia prova fi mas se você pegar a união de todos esses conjuntos ela vai provar fi certo? então não tem um maximal na cadeia e aí você não consegue pegar um elemento maximal então esse como não existe elemento maximal esse conjunto aqui vai ser vazio certo? então para o caso da lógica não compacta a gente também não pode fazer por contração por intersecção parcial existe a forma postulatória utilizando postulados a gente consegue para algumas lógicas se a lógica for muito bem comportada mas eu não vou tratar isso aqui certo? então a gente tem uma caracterização só que essa caracterização vale para algumas lógicas e essa caracterização é uma caracterização para uma contração que é necessariamente intencional e a minha pergunta foi surgiu foi tá, como é que eu já no doutorado na verdade eu comecei a fazer essa pergunta mas aí ano passado eu parei efetivamente para estudar isso e para pensar sobre isso minha pergunta é tá, mas como é que a gente inclui essa noção de hiperintencionalidade no cerne da noção de mudança de crença como é que a gente pode porque se a as crenças são hiperintencionais quando a gente fala define o que é uma mudança de crença ela tem que levar em conta essa hiperintenção hiperintencionalidade certo então a ideia do trabalho é essa as crenças são atitudes hiperintencionais logo a linguagem é um objeto que a gente utiliza para representar essas crenças não pode ser uma linguagem intencional a gente não pode utilizar a lógica proposicional clássica a gente tem que utilizar uma lógica que representa essas diferenças hiperintencionais certo e mesmo se a gente pegar uma lógica dessas essa lógica em geral não tem características muito bem comportadas e muito provavelmente a gente não consegue definir um operador de contração porque a gente só consegue para lógicas bem comportadas certo além disso tem uma questão de aplicação que eu comecei a ver mais recentemente que é muitas lógicas não clássicas de interesse para computação para IA para representação do conhecimento ela pode ser pensada como restrições hiperintencionais de uma lógica clássica por exemplo a lógica de Horn ela determina um subconjunto da lógica clássica proposicional onde você raciocina então você pode pensar isso como estabelecer uma diferenciação entre lógica entre fórmulas de uma determinada estrutura com lógicas que não seguem essa estrutura certo então eu comecei a trabalhar com essas coisas a ideia de um de um operador que levasse em consideração uma operação ou uma uma consequência que a gente chama hiperintencional ela não é nova no sentido que ela já havia sido considerada na literatura eu achei esse trabalho na verdade depois que eu já tinha desenvolvido já tinha achado vários dos meus resultados mas a diferença é que o trabalho de Santos que é do Yuri um aluno daqui da USP que já terminou com a Renata que é minha orientadora de postdoc eles estavam considerando um contexto pragmático que é a gente tem essa aquele exemplo que a gente teve quando a gente quer quando a gente quer descobrir que a Lua é feita de queijo eu não quero abandonar o fato a crença que Al Gore ganhou um prêmio Nobel da Paz porque assim a Lua é feita de queijo e Al Gore ganhar um Nobel da Paz a priori não tem nenhuma relação entre si certo? Então eles queriam dar um certo grau de flexibilidade para poder definir operações que você conseguiria extrair parte da 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 remover parte da informação que você quer remover mas manter uma outra parte que você consegue que você consegue derivar a partir daquela informação original ou seja eu quero manter o Q aqui que está nesse P e Q certo? E aí eles definem isso simplesmente como a mesma operação que a gente já tinha certo? Um operador de seleção aqui o conjunto de resíduos só que em vez de colocar o K ele primeiro fecha esse K com o operador de consequência hiperintencional então ele permite que a gente derive consequências a partir do nosso raciocínio hiperintencional e depois disso ele remove o FI isso permite por exemplo que eu derive o Q que o Q vale naquele contexto e aí eu consigo remover o P sem remover o Q certo? Para caracterizar essa então é exatamente da mesma forma que a gente fez a contração normal só que agora a gente usa o raciocínio hiperintencional aqui para derivar algumas consequências para caracterizar essa operação caracterizar axiomaticamente basicamente o que a gente faz é pega aqueles quatro postulados que a gente tinha e a gente substitui onde tinha K a gente substitui por CK porque na nossa definição onde tinha K aqui a gente substituiu por CK certo? Então a inclusão antes era K menos FI está contido em K agora a gente bota K menos FI está contido em CK sucesso não muda nada porque não tem K antes tinha para uniformidade para todo K contido em K a gente coloca para todo K contido em CK e por aí vai então é óbvio pelo nosso resultado anterior né que da caracterização do 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 de intersecções espaciais de contração por intersecção parcial que ele necessariamente satisfazia todos esses postulados que o meu as minhas contrações ser dependentes que eu defini antes vai satisfazer todos esses postulados isso é evidente certo? então é um opa é um resultado um resultado que a gente que eu provei em 2020 mas eu provei para lógicas para lógicas satisfazendo a inclusão idem potência e aí esse ano a gente estendeu para qualquer lógica para qualquer lógica para qualquer C que eu pegue vai valer que o operador de contração ser dependente satisfaz esses quatro postulados mas mais do que isso se ele satisfaz esses quatro se um operador satisfaz esses quatro postulados ele é um operador de contração dependente e essa é a parte mais difícil de provar mais difícil não na verdade é fácil né mas essa é a parte que não é óbvia que essa parte de satisfazer os postulados é óbvia vocês concordam né então para a prova diga eu não eu não entendi porque que é óbvia porque esses postulados aqui eu já eu já sei que perceba aqui que eu defini esse operador de ser dependente como um intersec um operador de intersecção parcial só que em vez de passar K eu passo C de K certo certo e eu sei que o meu operador de intersecção parcial satisfaz aqueles quatro postulados inclusão inclusão sucesso uniformidade e relevância certo certo onde tinha quando tinha K aqui então o que eu faço é eu construo esses postulados são os mesmos postulados de antes mas o que eu tinha onde tinha K eu substituí por C de K então se eu estou fazendo uma intersecção parcial sobre C de K pelo postulado de inclusão vai satisfazer isso vai estar contido em C de K entendeu sucesso pelo sucesso de antes vai ter o sucesso aqui pela uniformidade de antes como eu só troquei aqui K por C de K então se valia isso quando era K como eu estou usando C de K na intersecção ou na C dependente então vai satisfazer essa C uniformidade e a mesma coisa para relevância entendeu só troquei onde tem K por C de K porque eu defini a C dependente como uma uma de intersecção parcial sobre C de K tá beleza então a primeira parte é óbvia a segunda parte é que a gente tem que mostrar a gente tem que mostrar que a gente consegue construir se um operador satisfaz esses quatro postulados a gente consegue construir uma função de seleção que quando eu fizer a intersecção ela iguala ao operador certo então eu construo essa função de seleção simplesmente pegando no conjunto de de resíduos de C de K e FI todos os conjuntos que contém o K menos FI certo perceba que o operador de contração ele já tá ele já tá definido e ele satisfaz né porque eu tô mostrando a volta e ele satisfaz esses quatro postulados então isso aqui eu posso utilizar pra definir a minha função gama certo que eu quero definir a mostrar que ela é C dependente ok primeiro eu tenho que mostrar que a função é bem definida e é e sai trivialmente pela uniforme pela ser uniformidade porque se esses dois conjuntos aqui se eu pegar duas fórmulas diferentes em que esses dois conjuntos são iguais pela ser uniformidade o K menos alfa e o K menos beta vão ter que ser iguais né por esse postulado aqui da ser uniformidade o que significa que por minha definição o gama de ser do resíduo de C de K por alfa e do resíduo de C de K por beta tem que ser igual também eu estou utilizando o K menos menos a fórmula aqui nessa definição se o K menos alfa é igual a K menos beta vai dar a mesma coisa certo porque eu tenho aqui esse aqui é igual a esse aqui e eu tenho que K menos alfa é igual a K menos beta então vai dar o mesmo os mesmos subconjuntos aqui e o mesmo conjunto aqui beleza então essa função é bem definida estou tentando ir rápido porque eu estou atrasado no tempo a gente tem que mostrar agora que a contração é igual certo que a contração é igual a intersecção dessa função de seleção e a gente tem dois casos o primeiro caso é se a fórmula é uma uma validade lógica é uma tautologia certo se é uma tautologia por construção o meu resultado da seleção vai dar só o conjunto com C de K e aí por construção eu sei que é por pela pelo postulado de inclusão lógica o K menos FI está contido em C de K e portanto está contido nessa intersecção certo e como esse FI é uma é uma tautologia não vai ter nenhum subconjunto de C de K que não prova FI ou seja não tem nenhum beta que é utilizado para provar FI que é relevante para provar FI certo então por ser uniformidade como CN é monotônica ou por relevância lógica desculpa vai acontecer que não vai ter nenhum elemento no conjunto C de K menos K menos FI certo porque nenhum beta é relevante em C de K para provar FI que é o que diz esse relevância lógica se uma fórmula ela está ela não está na contração somente se ela é relevante para provar FI como essa fórmula como FI é uma tautologia nenhuma fórmula relevante para provar FI porque eu não preciso de nenhuma hipótese para provar FI então toda a fórmula de C de K vai estar em K menos FI beleza a segunda parte que é o segundo caso é quando não é uma tautologia aí por construção por essa construção a gente sabe que o K menos FI está contido nessa intersecção porque todos os elementos desse conjunto aqui do Gama contém K menos FI então a intersecção de todos esses conjuntos também vai conter K menos FI e eu tenho que mostrar o reverso para mostrar o reverso basta pegar um elemento que está em C de K e não está em K menos FI e mostrar e a gente vê por relevância lógica que se ele está em C de K e não está em K menos FI tem que ter um K linha que contém K menos FI está contido em C de K e não prova FI mas se eu colocar B ele vai provar FI certo? ou seja B é relevante para provar FI em K em algum contexto como a minha a minha lógica CN a lógica fundamental ela é monotônica e compacta eu posso estender esse K linha para um conjunto maximal que não prova FI então tem um K duas linhas nesse conjunto de resíduos que contém K linha certo? e não pode conter beta porque se ele contivesse beta ele provaria FI que a lógica é monotônica certo? então o que eu concluo é que tem um elemento e K menos linha como K menos linha está contido em K linha e K linha está contido em duas linhas então K menos linha está contido em K duas linhas certo? então tem um elemento nesse conjunto aqui selecionado que vai ser selecionado necessariamente por construção certo? o K em duas linhas vai ser selecionado então tem um elemento aqui nesse gama que não contém beta então beta não está na interseção de todos os elementos desse conjunto certo? então eu peguei um elemento que não está em K menos FI e mostrei que não está nessa interseção certo? então essa interseção tem que estar contido em K menos FI como eu já sei que K menos FI está contido nessa interseção por construção aqui então os dois são iguais então nos dois casos eu mostrei que K menos FI é igual a essa interseção então de fato se um operador satisfaz os quatro postulados ele tem que ser um operador de intersecção parcial em K tranquilo? aí eu só fiz um exemplo para mostrar que nesse caso agora se eu pegar o C igual ao CN o meu conjunto Q e R o conjunto de consequências de Q e R ele vai estar no conjunto de resíduos de C de K e P certo? porque eu desacoplei a informação Q da informação P e Q eu consigo a partir de P e Q deduzir Q então Q vai ser incluído aqui no meu conjunto e aí eu consigo remover P e Q e manter Q no meu conjunto então um dos conjuntos possíveis aqui é o Q e o R e eu posso selecionar ele como o resultado da minha contração e aí manter o Q mesmo retirando o P tranquilo isso? tá esse eu juro que eu só vou falar agora de contração de Horn bem rapidinho esse resultado parece besta e é besta certo? qual a importância realmente disso? porque a gente tem várias lógicas que a gente pode pensar o a operação de mudança de crença nessas lógicas como uma operação hiperintencional então eu já falei conjunto da lógica de Horn que são é a linguagem basicamente das fórmulas desse tipo conjunções de fórmulas que são literais na verdade fórmulas proposicionais aqui letras proposicionais implica em uma letra proposicional isso é muito utilizado por exemplo para programação lógica quando a gente pensa em Prolog Prolog é inteiro nesse formato certo? e é utilizado em várias coisas também não só em aplicação mas em raciocínio em pensar lógicas de raciocínio limitado quais são características de lógica de raciocínio limitado no contexto da filosofia e coisas do tipo a gente tem definições a gente pode pensar essa lógica como essa essa linguagem como estabelecendo uma restrição uma uma diferenciação hiperintencional da lógica proposicional clássica certo? e a gente consegue definir um operador de consequência aí e aí o Del Grande e a Renata Vasserman em 2013 eles propuseram um operador de contração para essa lógica e caracterizaram dessa forma ok o que a gente mostrou é ok a gente tem um operador de revisão tá mas o que a gente mostrou é que um operador de revisão não de contração o que a gente mostrou é que um operador de contração de Rony do jeito que foi definido ele é de fato um operador de contração daquela forma se somente se ele é um operador CH dependente e aqui eu tô usando um abuso de linguagem porque na verdade esse CH aqui foi definido em cima da linguagem de Rony né mas teria que ser redefinido aqui pra linguagem proposicional clássica mas basicamente o que tá dizendo é que como essa linguagem ela é bem comportada o comportamento da contração nessa linguagem ela é completamente definido pelo comportamento da contração na linguagem fundamental na linguagem de suporte que é a linguagem a linguagem a lógica proposicional clássica certo então pra lógicas bem comportadas lógicas hiperintencional bem comportadas a gente consegue efetivamente caracterizar completamente as funções de mudança de crença a partir do comportamento da lógica de suporte isso é um resultado bastante interessante que significa que a gente consegue que a gente consegue utilizar os resultados que a gente já tem pra construir e pra entender mudança de crença em uma gama de lógicas diferentes certo de interesse e aí só que existem exemplos ruins também então se a gente pegar a lógica intuicionista por exemplo pra quem não conhece é uma lógica para completa não vale o terceiro excluído então não vale o caso em que uma lógica necessariamente tem que ser verdade ou falso ela pode não ser nenhum dos dois certo e não vale também a dupla negação né então uma fórmula por causa do terceiro excluído uma fórmula não 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 p não implica em p você pode ter que não não p é verdade mas você não sabe sobre a verdade de p ela pode não ser nem verdade nem falso se eu tentar utilizar se eu pegar um conjunto de crença não não p esse conjunto de crença na lógica intuicionista ela não prova p certo então a gente não acredita em p se a gente considerar a lógica intuicionista mas pra qualquer das operadores que a gente fez e eu fiz outros operadores não só esse ser dependente como a gente está raciocinando na lógica fundamental na lógica fundamental não não p prova p então pra qualquer operador que eu fizer o não não p não vai estar na contração de k por p certo apesar de que o agente não acredita em p na lógica dele certo então significa e aí a gente pergunta o que é que está acontecendo né o que é que está acontecendo é que essa lógica as outras lógicas que a gente observou elas são lógicas bem comportadas elas são lógicas localmente completas então tudo que eu preciso pra raciocinar nessa lógica ela pode ser essa lógica pode ser fechada em um pedaço da linguagem como um todo que eu ignoro e da linguagem que eu que eu levo em consideração pra fazer minhas pra derivar minhas consequências e o que está fora do que eu considero não tem influência no que está dentro então ela é localmente completa certo mas a lógica intuicionista ela não é logicamente completa localmente completa porque P prova não não P e não não P prova P certo então a gente sabe que desse estudo a gente conseguiu perceber que a gente consegue entender várias lógicas não clássicas que a gente usa pra raciocinar sobre crença como estabelecendo essas diferenciações hiperintencionais em uma lógica mais poderosa se a lógica for bem comportada o suficiente a gente consegue caracterizar completamente o comportamento da mudança de crença nela pelo comportamento da lógica subjacente mas em outros casos quando ela não é bem comportada pelo menos a gente consegue aproximar uma noção de minimalidade que não se podia ou não se sabia como fazer nessas outras lógicas então no mínimo a gente consegue chegar perto do que seria ideal mas ainda não é o ideal no sentido de que não é o mínimo a gente está tirando mais do que deveria mas também não está tirando tão mais assim certo? então o que eu tinha pra falar era isso desculpem o passado horário e dúvidas é isso Vamos lá.